Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal NoPainNoEnglish. Esse aqui é o mega vocabulário de inglês, pessoal. São mais de duas mil palavras mais faladas em inglês. Se gostarem, inscreva-se no canal. Letra H. Hair. Hair. Cabelo. Ham. Ham. Presunto. Hamburger. 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 Hand. Hand. Mão. Happy. Happy. Alegre. Happy. Ou feliz. Has. 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 Tem. Hat. Hat. Chapéu. Have. Have. Tenho. He. 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 Head. Cabeça. Headache. Headache. Dor de cabeça. Headphones. Headphones. Fones. Fones de ouvido. Hear. Hear. Ouvir. Heart. Heart. Coração. Heat. Heat. Calor. Heavy. Heavy. Pesado. Height. Height. Altura. Hello. Hello. Alô. Help. Help. Socorro. Help. Ou ajuda. Hear. Hear. Aqui. Herself. Herself. Ela mesma. High. High. Alto. Highway. 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 Rodovia. Hike. Hike. Carona. Hill. Hill. Colina ou ladeira. Himself. Himself. Ele mesmo. His. 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 Dele. History. 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 História. Hit. Hit. Bater, hein? Hobby. Hobby. Passatempo. Hold. 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 Segurar. Hole. Hole. Buraco. Holiday. Holiday. Feriado. Home. Home. Casa. Homework. 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 Missão de casa. Hope. Hope. Esperança. Horse. Horse. Cavalo. Hospital. 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 Hot. 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 Quente. Hotel. 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 Hour. Hour. Hora. House. House. Casa. How. Pau. Como. Pug. Pug. Abraço. Hungry. Hungry. Faminto. Hurt. Hurt. Machucar. Hurt. Hurt. Ou machucar. Hurts. Hurts. Doer. Husband. Husband. Magu'ar.